Segundo bloco do Visão Técnica está no ar. Estou aqui hoje com o Wagner Caetano, diretor da Cartesian. Ele vai analisar agora as ações da Petrobras, da Vale e também os papéis que vocês pediram através do e-mail visãotécnica.com.br. Bom, Wagner, você está com o gráfico da Petrobras aberto aí? Isso. Como é que está o papel da nossa querida petrolífera? É, a ação, eu queria mostrar um gráfico mais amplo aqui mostrando que a gente tem um ponto importantíssimo aqui no 2015 que gerou a queda iniciada em novembro que se estendeu até o início do rali eleitoral, agora em março. E expandindo um pouco o gráfico, a gente percebe que a ação na semana passada, na sexta-feira, antes das eleições fechou a 18h35 e ela chegou a bater de máxima na segunda-feira 21,50, uma alta que chegou a trabalhar em algum tempo do pregão 12, 13, 14% de alta. Ela fez máximas na terça e na quarta mais altas, né? Chegou a bater 21,79 na terça e na quarta-feira 21,85. E na quinta-feira ela montou esse padrão de candle aqui denominado Shooting Star, estrela cadente. Essa Shooting Star já foi acionada hoje, a ação caiu, só que ela fechou num ponto que é extremamente importante para o papel, que é a região de R$ 20,15, R$ 20. Então, qual que é a dúvida aqui na Petrobras? Se o mercado futuro, as outras ações, derem sinal de compra na segunda-feira, a Petrobras deixa essa ilha de reversão e ela volta a subir, formando um ombro, cabeça-ombro invertido. Pode subir, inclusive, até os R$ 24,90, que ela bateu como máxima do ano, tendo uma resistência intermediária R$ 22,53. Bem similar ao Ibovespa, né, Wagner? Bem similar ao Ibovespa. Agora, se essa região de R$ 20,00 for perdida e ela demonstrar domínio vendedor, aí o papel busca R$ 18,33 primeiro, que é esse suporte aqui marcado em agosto, ou pode voltar até a bater os R$ 16,85, R$ 16,86, que ela bateu, respectivamente, em julho e depois na mínima aqui de outubro. Então, o papel está entre a cruz e a espada aqui. Existe um divisor de águas também, que é a região de R$ 20,00, o que mostra que na semana que vem vai ser uma semana interessante para operar. Não vai ser aquela semana que o mercado fica de lado. Ou ele vai fortemente para cima ou para baixo. Muito bom. E Petrobras é olho vivo no que acontece no cenário eleitoral, porque ela é uma empresa cujos candidatos têm visões divergentes sobre a forma que ela deve ser administrada. Não só os candidatos, como o mercado, né? O mercado já mostrou isso desde março, quando a Petrobras praticamente dobrou de valor de mercado, entre março e setembro. Muito pelo que o mercado espera de um candidato e de outro. É, perfeitamente. A Petrobras, o grande vetor que faz o papel ter essa volatilidade toda, é claro que existem outros que podem ser citados também, mas o principal é seguir o mercado internacional em relação ao preço dos combustíveis. A Petrobras é utilizada em alguns momentos como instrumento de controle da inflação e ela não acompanha a flutuação dos preços dos combustíveis no exterior. Aí o preço sobe lá e ela acaba tendo prejuízo. Mesmo porque ela compra material refinado lá fora e acaba tendo um prejuízo importante. Então, entende-se que, de repente, o novo governo deixaria com que os preços flutuassem de forma mais natural e o papel valorizaria. Então, é uma ação que tem tido uma liquidez muito grande. Hoje teve um volume financeiro de 1,3 bi e é um papel a ser observado sempre. Legal. Bom, vamos para as ações da Vale? Vamos lá. Cenário um pouco diferente, mas também está... Exato. A Vale eu vou deixar o gráfico aqui um pouco reduzido para mostrar a importância do ponto 24 e 90, um ponto altamente importante que foi marcado aqui em março de 2014, desse ano, e o 24 e 84, que foi um ponto marcado aqui em julho de 2013. Por isso que eu marquei esses pontos, que geraram movimentos importantes quando eles foram tocados. E olhando o gráfico de um tempo mais curto, a Vale tem um gap. Espaço sem negócios aqui em agosto. E tem um outro aqui no mês de setembro. E ela está em uma região, a mínima do dia 29 e do 9 foi 22,99. Então, a gente pode traçar aqui uma 22,99. Então, a gente traça aqui no gráfico para deixar esse ponto como um ponto de força importante, um suporte. E hoje ela tocou como mínima 22,97. Se a Vale está em um ponto chave, se ela perder os 22,99 aqui, o papel desaba. Aí ela vai estopar os comprados mais recentes, ela vai cair, vai cair forte. E olhando pelo gráfico semanal aqui, o papel, o que está fazendo com que o papel hoje tenha movimentos mais contundentes? É a cotação do minério de ferro, né? Então, se a Vale perde esse ponto, você vê que no curto prazo aqui ela não tem suporte. Ela buscaria suporte num ponto marcado em 2009, que seria a região aqui, talvez, de 22 reais. Mas com potencial para cair mais, que como o mercado tem uma memória mais curta, pode ser que ela busque patamares até inferiores. Então, para quem está comprado na perda desse ponto aqui no gráfico diário, que poderia ser um fundo duplo em 22,99, quer dizer, perdeu aqui, estopa. E aí o papel cai mesmo. Agora, se ela deixa um sinal de reversão aqui na segunda-feira, é compra com convicção. Olho no minério de ferro, que fechou próximo de 80 dólares a tonelada hoje na China. E aí a ação tem potencial para vir buscar primeiro 24 reais, depois a região de 24,90, ou até fechar esse gap aqui, que seria em 27 e 22. Então, é uma ação para se observar, porque se ela sinalizar entrada de força compradora, pode ser um papel excepcional para a semana que vem, para trabalhar na compra. Agora, perder o 22,99 em fechamento, vai cair, vai cair muito. Eu, particularmente, acredito bem mais que ela favoreça a compra do que a venda na semana que vem. É, o risco retorno está bem atrativo, né? Exatamente. É, o risco que ela pode buscar e ter um stop curto, né? Agora, quem acompanha as últimas visões técnicas já conseguiu perceber que a Vale tem nos brindado com bons trades de venda, né? Já indicaram os suportes anteriores que ela perdeu com até facilidade, né? Exatamente. Quando ela tocou essa linha vermelha tracejada que tem no gráfico aqui, ela abriu uma venda aproximadamente em R$29,00 aqui e até agora o papel está vendido, né? Então, eu acho que ela deve se observar, ela perdeu esse ponto. Ela abre, inclusive, um trade de venda para quem pode operar vendido. Agora, montou reversão aqui, ela vai subir. Eu aposto mais um cenário de alta a partir da semana que vem para ela. Eu acho que o minério bateu num piso, ele deve subir e impulsionar o papel, na minha visão. O legal é que os dois papéis com maior liquidez no mercado brasileiro estão com quase um divisor de águas, né? Ou seja, um movimento para cima ou para baixo. Para quem gosta de tradear na Bolsa, pode ter uma oportunidade com esses papéis de bastante liquidez. Perfeitamente. Bom, vamos para os pedidos dos espectadores? Vamos lá. Eu gostei desse pedido aqui do Fernando Mandarini. Ele perguntou se vale a pena uma entrada em CSNA3. A nossa querida Companhia Siderúrgica Nacional. Está perto da mínima do ano, se vale um trade para médio prazo? Perfeito. Os papéis de siderurgia são ações que oferecem uma liquidez muito boa. E eu acho que sempre elas devem ser observadas para a montagem de uma carteira. Eu, particularmente, acho que o grande caminho para o investidor ter sucesso nos investimentos é montar uma carteira inteligente, fazer operações com mini-contratos de índice futuro e de dólar e o lucro que ele obtém, ele vai adicionando papéis a essa carteira. Ou em quantidade, ou até muitas vezes fazendo uma troca. A gente observa na CSN agora que ela está em uma região de suporte. Ela está na região de 8,50 aqui, que ela respeitou diversas vezes esse ano. Em março, depois em abril, maio e também em junho. Então, ela está com um gráfico muito parecido com a Vale e não é à toa. É por causa do minério de ferro. Algumas empresas, como a CSN, procuraram a produção de minério para ter uma relevante suficiência e, conforme o minério oscila lá fora, elas oscilam de forma proporcional. Então, ou ela faz um fundo duplo na região aqui de 8,50 e sobe, o ponto que impulsionaria uma compra melhor seria 9,38, mas ela já daria a compra se ela sinalizar reversão a partir da semana que vem, mas com grande potencial de chegar a R$10,00 ou até R$10,22, ou mais. Então, assim, se ela mostrar a força vendedora abaixo dos 8,50 na semana que vem, você percebe que é um suporte fortíssimo que é perdido e abre uma baixa altamente relevante, porque ela vai fazer um pivô de baixa. Topo, fundo, topo, perde o fundo, projeta toda essa perna aqui desde os 10,22 até os 8,50 para baixo. Aí seria a trade na venda. Agora, se sinalizar a compra aqui, ele pode comprar com convicção que vai ser um dos papéis mais interessantes do que compõe o índice Bovespa para trabalhar na compra. Mas tem que sinalizar a reversão na segunda, porque aí ela faria um fundo duplo. Então, segunda-feira, terça-feira serão dias que serão aí essenciais para quem está esperando operação em mineração e cederurgia. Você falou que a CSN tem um gráfico muito parecido com o da Vale. Nesse momento, sim. No curtíssimo prazo, agora, sim. Ela está entre um fundo duplo ou um pivô de baixa. Qual das duas que apresentam uma configuração mais atrativa, pensando em um risco-retorno num trade de compra? Você acha que a CSN pode trazer um retorno maior que a Vale? Na verdade, a Vale seria um... Se a Vale sinalizar uma reversão, ela teria alguns gaps abertos, você teria alvos melhores aqui. Mas eu acho que entre as duas, eu dividiria o dinheiro e compraria as duas. São dois papéis que, quando o mercado sinalizar que vai entrar força vendedora, são papéis, assim como eu penso também no setor de frigoríficos, como frigorífico Minerva, JBS, por exemplo. Eu vejo como papéis atraentes também. Vejo o setor de celulose atraente também, fibra, Suzano. Eu também estou de olho para comprar ações de cederurgia e mineração. Ainda não é o momento técnico, o momento gráfico, mas a partir da semana que vem pode ser. Ou não. Caso elas percam esses suportes que eu citei, daí o trade é na venda. Mas são papéis para serem observados. Eles não estão de lado, por exemplo. Eles estão num ponto de definição. E é o melhor momento para você entrar num papel, porque você entra com convicção ou na compra ou na venda. Bom, nosso tempo está curto. Vamos pegar mais um papel aqui. Marcelo Sembenelli. Tenho me tornado grande fã do trabalho de vocês. Meus parabéns pelo profissionalismo e competência. Muito obrigado, Marcelo. Ele está pedindo uma análise de Grendene. GRND3. Grendene teve um movimento de alta bem forte nos últimos meses. E ele até perguntou se pode estar aparecendo uma exaustão na alta do papel. O que você está vendo aí, Wagner? É, por enquanto não. A gente vê que é um gráfico aqui, a ação, ela esteve em baixa aqui durante, entre os meses de maio e agora agosto. Aí ela fez um padrão aqui de alta muito forte. Você vê que ela corrigiu, né? Simplesmente corrigiu uma parte dessa alta. E ao romper esse ponto aqui, tinha sido a máxima, que é o R$19,91, que eu vou traçar aqui. Ela fez um pivô de alta. Então, quando a ação faz pivô, o que ela faz? Ela sobe, corrige e rompe esse ponto aqui. Hoje ela fechou exatamente nesse valor. R$16,91. R$16,89. Então, ela tem que se manter acima de R$16,91, que aí ela vai seguir em alta. O único ponto aqui é que ela deixou uma estrela cadente, mas uma estrela cadente verde aqui. E se na segunda-feira ela se mantiver abaixo de R$16,91, e principalmente abaixo da mínima de hoje, que é R$16,80, ela pode corrigir, talvez, até os R$15,23, que seria o ponto que ela bateu no momento de correção. Mas é uma ação que não faz parte desses grandes movimentos atuais e pode ser sim uma oportunidade e não tem nada assim que indique uma queda maior pela frente. Acima de R$16,91, a compra está liberada. E olhando um gráfico semanal dela, para a gente ter uma visão de um prazo um pouco maior, se ela rompeu R$16,91, ela busca os R$18,15, e acima de R$18,15, ela pode bater região de R$20,30 aqui. Então, como ela está com uma figura de impulsão no semanal, que é um W, a probabilidade de ela continuar subindo é bem maior do que ela entra no período de correção. Esses papéis que estão fora do radar dos investidores no momento, são, sem dúvida, as boas opções, as middle caps e small caps também. Então, é momento hoje do investidor já, se ele tem um valor para ele montar uma carteira de ações para o longo prazo, é momento de iniciar as compras. Eu, no final de agosto, comentei na análise, dentro daquela euforia, que era momento de realizar lucros, de trabalhar na venda. Nesse momento, é momento de iniciar as compras já. Bom, Wagner, a gente agradece a participação, muito enriquecedora a análise. E se você tem alguma ação que queira ser analisada, envie para nós através do e-mail visãotécnica.com.br. Sexta-feira que vem a gente traz mais uma análise. Até lá. Muito obrigado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto